Fala, jovens! Nesse vídeo eu vou mostrar a minha carteira de investimentos no exterior. Atualmente eu tenho 10% dela dolarizada, mas pretendo chegar a 15%. Então hoje vocês verão as minhas stocks e REITs, quais são elas, o racional por trás de cada uma delas e também o quanto rendeu. Será que eu estou perdendo dinheiro em alguma delas? Bom, isso e muito mais você confere aqui no canal do Jovens na Bolsa. Jovens, se você quiser fazer perguntas diretamente para mim, eu abro caixinha de perguntas toda semana lá no meu Instagram, arroba caralfrs, então não deixa de me acompanhar por lá. E para estudar com os jovens na Bolsa, tem um link na descrição com todas as informações para a próxima turma do curso que eu abro apenas 3 vezes no ano. Então se você tem interesse, não deixa de cadastrar o seu e-mail para ter certeza que você será notificado. Então vamos lá, a primeira coisa é que eu invisto em stocks e REITs através de uma corretora americana. Ou seja, eu mando o meu dinheiro para fora do Brasil e a corretora é a Avenue Securities. E só para lembrar, eu não estou sendo patrocinada por ela. E agora vamos começar pelas stocks, tá? Mas um recado rápido, nada disso aqui é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Aqui eu estou mostrando o que eu faço com o meu dinheiro e com a minha carteira de investimento. Eu recomendo fortemente que você procure livros, cursos, mentores para que você desenvolva um senso crítico. Isso é primordial para um investidor de sucesso que tem resultados no longo prazo e desenvolva a sua própria metodologia, a sua própria filosofia de investimentos. E agora sim, a primeira stock que eu tenho na carteira é a XP Investimentos. Foi a primeira ação que eu comprei lá em dezembro de 2019, foi quando eu comecei a investir no exterior. O dólar estava 4, 4,20 se eu não me engano. E hoje é a minha maior posição da minha carteira no exterior. Eu sempre acreditei muito no business, no negócio, XP Investimentos. Talvez por eu estar muito perto, eu acompanho muito de perto, então a gente acaba ficando mais próximo ali. E quando ela fez o seu IPO, nós não tínhamos as BDRs da XP, nós ainda não temos. Então a única opção era eu comprar diretamente de fora ou através de um fundo que a própria XP estava criando para quem quisesse comprar ações da XP. Porém, se eu não me engano, era um fundo que não tinha variação cambial e eu também queria me expor ao dólar. Então por esse motivo eu decidi mandar o dinheiro para fora. E agora um pouquinho mais sobre a empresa. Uma empresa de tecnologia, a XP já deixou claro que ela quer ser a maior empresa de tech do Brasil. E para quem acompanha mais de perto, as empresas de tech sabe que elas negociam um múltiplo mais elevado do que outras empresas. Pois a expectativa de crescimento dessas empresas é mais acelerada. E no momento que eu gravo esse vídeo, a XP está sendo negociada um PL de 78. É uma empresa que, na minha visão, tem muito para crescer, vai ganhar muito market share no mercado. Então é uma empresa de crescimento, ou seja, não faz muito sentido ela pagar dividendos. Então a XP não distribui dividendos. E a última compra que eu fiz, o último aporte que eu fiz foi quando bateu 36 dólares. Eu, de acordo com a minha análise, imaginei que não iria ficar abaixo daquele valor. Então eu aproveitei para aportar e acertei o timing. Eu até postei aí nas minhas redes sociais quando eu fiz essa compra. E hoje a XP, como vocês podem ver aí na tela do meu celular, ela está sendo cotada a R$48. Eu estou com uma valorização aí com lucro de 29,74%. E agora vamos para a nossa segunda estoque da carteira que é Apple. Eu fiz uma análise fundamentalista da empresa e aí nos últimos meses estava acompanhando. O consenso era que a Apple passasse aí 100 bilhões em receita. Nos resultados dos últimos trimestres. E foi exatamente o que aconteceu. A receita da Apple veio, bateu um recorde histórico e veio até um pouco acima do consenso. Esse grande resultado foi muito impulsionado pelas vendas, pelas fortes vendas do iPhone 12. E também a Apple está entrando aí na disputa de carros elétricos. Então eu acredito que isso vai agregar muito na empresa se ela conseguir de fato correr atrás do prejuízo. Ela já está um pouco atrasada. Tem empresas que estão mais na frente aí nesse quesito. Então eu queria entrar nessa ação e eu esperei um momento certo. Olhando o gráfico, a ação estava em uma linha de tendência de alta. Então eu entrei naquele ponto e desde então a ação não ficou abaixo ali do meu ponto de entrada. É uma empresa que não paga muitos dividendos. Atualmente está pagando 0,6, o que é bem pouco. O que é uma empresa que realmente procura reinvestir na empresa. E hoje o PL está na faixa de 37. E essas duas estoques que eu mostrei para vocês, eu entrei nelas com cabeça de longo prazo. Só que caso algo mude na minha percepção, na minha análise, eu vou vender. Eu não crio um apego com a ação. Se os fundamentos mudam ou se, por exemplo, se houver alguma oportunidade muito melhor, eu faço a troca. Mas por enquanto estou bem otimista aí com elas. E Apple na minha carteira está com uma valorização de 12,71%. E agora vamos falar dos Rigs. Eu não invisto somente em stocks. Porque além do ganho de capital, as stocks, eu estou pensando mais em ganho de capital, valorização. Eu também invisto em Rigs, que é mais focado em dividendos em dólar. E hoje eu tenho dois Rigs na minha carteira. E o primeiro deles é o BPYU. O nome dele é Brookfield Property Rate Inc. É uma empresa subsidiária. Ou seja, ela é controlada pela Brookfield Property Partners. E o que esse REIT faz? Onde ele investe? Ele investe no mercado... É uma empresa do ramo imobiliário, só que é global. Então ele tem ativos na Ásia, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Europa. Tem mais de R$ 88 bilhões em ativos. E é composto por 134 prédios de escritório classe A. Além disso, também tem 122 propriedades de varejo. Então tem shoppings também, grande parte classe A. Além de participação em fundos de investimentos, que aí já está ligado a coisas de logística, hospitalidade, enfim. E agora falando sobre os números da empresa, os REITs têm uma grande característica de pagar dividendos trimestrais. A gente tem até alguns REITs que pagam dividendos mensais. Mas nesse caso aqui, os dois REITs que eu invisto pagam trimestral. E eu entrei nesse REIT bem ali no início da pandemia, entre abril e maio. Porque, cara, tinha caído muito todos os REITs lá nos Estados Unidos. Então eu fiz uma análise para escolher quais eu ia entrar. E esse aqui foi o escolhido. Ele já tinha caído 50%. Tinha ótimas propriedades ali, ótimos ativos na sua carteira. E depois de ter feito um estudo, eu imaginei que a empresa não iria falir. Então eu entrei nele e naquela época estava pagando, como o REIT tinha caído 50%, estava pagando 14% de dividendos ao ano. Obviamente, não paga mais isso. Eu comprei o REIT e como vocês estão vendo aí, eu estou com uma valorização de 65%. Inclusive, quando eu comecei a fazer aportes nesse REIT, eu mostrei aqui no canal. Vou deixar no card aqui em cima, se você quiser conhecer mais sobre ele. Então, pelo REIT ter se valorizado, hoje o dividend yield é de 7,39%. E agora vamos para o nosso último REIT. Mas, se você assistiu até aqui e está gostando do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Não te custa nada e você vai ajudar muito para que os jovens continuem tendo condições de criar esse conteúdo de qualidade e gratuito para vocês. Beleza? Combinado? E agora vamos lá. O nosso último REIT é o SPG, é do segmento de shoppings. É um dos maiores REITs em valor de mercado do mundo. E é um REIT muito focado, por mais que seja shoppings, a gente vê na nossa cabeça que o REIT só investe em shoppings, mas não é bem assim. Ele tem dentro ali do seu portfólio restaurantes, a parte de entretenimento e muitas lojas também. Ele tem propriedades América do Norte, Europa, Ásia e também pontos muito estratégicos. Ele tem ativos em Orlando, Las Vegas, enfim. Hoje tem uma taxa de ocupação muito alta, está ali na faixa de 95%. E eu gosto muito desse REIT porque as pessoas no mercado comentam muito, ah, mas lá nos Estados Unidos esse negócio de shopping está caindo muito e tal, não é a mesma coisa. Só que esse fundo, pessoal, esse REIT é muito grande. Então, assim, os caras já sabem disso bem antes do que a gente. Então, eles estão mudando o business, estão mudando, já mudaram a estratégia. Ou seja, a estratégia hoje não é só focar em vendas, em shoppings e lojas. Eles têm grande parte do portfólio também, entra hotéis, parte de diversão para crianças, entretenimento. Também tem aquela coisa de co-working, espaço de trabalho e até mesmo no ramo residencial. Então, por conta disso, dessa análise que eu fiz, eu também entrei nesse REIT ali próximo da pandemia. Então, quando eu entrei, ele já tinha se desvalorizado bastante, pois como vocês sabem, os REITs de shoppings lá nos Estados Unidos e os fundos imobiliários aqui do Brasil caíram muito. Então, eu aproveitei para entrar nesse momento e hoje estou com uma valorização de 49,32%. O dividend yield hoje, atualmente, está em 5,26% e paga dividendos. É uma empresa que paga dividendos desde 93%. E agora, talvez você esteja se perguntando, tá, Carol, mas você tem só dois REITs e somente duas estoques? Sim, é isso mesmo. Eu já tenho ações aqui no Brasil e fundos imobiliários também. Então, para mim, se torna inviável acompanhar dezenas de ativos na carteira. Eu prefiro ter poucos ativos, mas que eu consigo acompanhar ali de perto, do que ter 20, 30 ativos na carteira e acompanhar somente por cima ali, sem fazer um estudo, um acompanhamento aprofundado. Eu, Carol, não gosto disso. Então, jovens, essa é a minha carteira. Vocês viram aqui todos os meus ativos. Hoje estamos com uma rentabilidade desses investimentos, né, lá na Avenue, de 35,96%. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado de entender um pouquinho mais como funciona aí a minha filosofia de investimentos. Dúvidas, deixem aqui nos comentários. Eu sempre leio todos os comentários para fazer novos vídeos aí para vocês. E a gente se vê no próximo conteúdo. Um beijo, tchau.